Leandro Karnal, na Rádio Bandeirantes, careca de saber. Professor Karnal, o senhor estava careca de saber que a corrupção no Brasil exigia proctologistas de plantão e saunas quentes com um monte de gente pelada dentro ou não? Eu acho que é um novo campo de atuação para os médicos proctologistas, né? Talvez devemos lembrar também... Só tá vendo o copo meio cheio, né, professor? É também um novo campo para as ginecologistas, porque algumas das corruptas são mulheres, né? Os orifícios ficaram perigosos, né? Os orifícios todos ficaram perigosos. Você sabe que nós temos casos, durante a estrutura de Cuba, de originais de romances relatados, por exemplo, no filme, no romance Antes do Amanhecer, que são exportados de Cuba via, vamos dizer, esfíncter. Esfíncter é bom, hein, professor? São pequenos romances e trechos que aparecem na narrativa que acabou morrendo em Nova Iorque, que eles conseguiam sair do país mediante isso. Então, isso realmente é uma corrupção indo a fundo no ser humano. Nós estamos, com seres humanos, explorando aí todas as possibilidades. E agora, qualquer coisa que eu disser vai parecer um pouquinho macaco-simão. Chegamos ao fundo do buraco. Qualquer coisa que eu disser vai ficar ambígua. Deixa eu aproveitar, professor. Deixa eu pedir para o Lucas só refazer a ligação com o senhor, que o som está oscilando muito. Então, acho que tem... Espero que não seja... Tem boi na linha, professor. Não é? Como chama? Vapor de sauna entrando na linha? Não, não. É que está oscilando mesmo. A gente vai refazer a ligação com o professor Cainó, para o nosso ouvinte poder ter uma compreensão melhor do que ele está falando, né, Fábio? Enquanto isso, eu vou pegando aqui outros pontos aqui que eu achei maravilhosos, sabe? Sei. E para a gente poder se refestelar aqui. Porque, afinal de contas, já que nós pagamos a conta, vamos aproveitar um pouquinho dessa festa também, né, Thaís? Pois é, mas você vê, olha, eles ficaram presos esse tempo, foram soltos. Pegaram um ano e meio, né, no acordo. Um ano e meio de regime fechado. Depois, dois anos, se eu não me engano, de domiciliar e acabou. E daqui um tempo, daqui alguns anos, eu queria ter a máquina do tempo para ir, olhar para trás e saber quem é que, de fato, vai ficar preso pelos crimes cometidos, entendeu? Porque está todo mundo fechando delação, né? Voltou, professor Carnal? Será que melhorou a nossa ligação, professor? A gente sempre testa no início da morte e, de repente, ela decai. Acho que é como tudo no Brasil. Acaba decaindo com o russo. É isso. Mas eu acho que nós estamos no início ainda da ascensão do processo. Vai aparecer mais coisa, né? Vai aparecer mais coisa nessa história. Nós estamos muito focados na isla do Rio da Curitiba, mas, como lembrou o Panunzi há pouco, o tamanho do buraco é muito maior. Agora, qualquer ambiguidade aqui, o tamanho do buraco ficou muito maior do que tudo, né? Agora, professor, um esquema hierarquizado desse, organizado dessa forma, né? Você tinha ali... Era uma verdadeira empresa da corrupção. Aliás, havia várias empresas. Havia a estatal da corrupção, cuja sede era o terceiro andar do Palácio do Planalto. Havia os satélites ali, Odebrecht, outros fornecedores, OAS, essa coisa toda. Havia a corte, né? Os sectos. Só não convidaram para essa orgia com dinheiro público os 200 milhões de palhaços que habitavam em volta de tudo. Somos nós, né? Mas acho que essa é uma questão importante. Corrupção existe no mundo inteiro. Vamos lembrar que a presidente da Coreia do Sul foi deposta por corrupção. Vamos lembrar que Nixon foi indiciado por corrupção em 74. Vamos lembrar de dezenas de escândalos na França, na Inglaterra e na Alemanha. Porém, nesses países a corrupção ocorre. Ela é tópica. Ela faz parte da humanidade. A diferença para o Brasil é que a corrupção aqui se tornou sistêmica, estrutural, definitora de política. Definitora, não se construía nada sem corrupção. E a corrupção se tornou a essência do sistema político. Por isso, há uma longa jornada para depurar o sistema político. Caiu o governo Dilma mediante impeachment. O governo Temer tem vários ministros indiciados. Há acusações de fraude e caixadores na própria eleição da chapa do Temer. Então, é generalizado. E nós precisamos ir a fundo nesse processo. Ficamos muito hipnotizados, mesmerizados pela idade do Lula na Curitiba, porém, é muito maior do que Lula e é muito maior do que qualquer personagem. É um sistema estruturado que chegou ao seu apogeu em tempos recentes. Mas é antigo e estrutural. Acho que é o preço que nós vamos pagar, inclusive com um certo retardo econômico, que isso afeta os agentes econômicos, é o preço necessário para construir um Brasil onde, quando ocorra um caso de corrupção, ele seja excepcional, fruto de um desvio de caráter de uma pessoa e não de toda uma agremiação partidária. Professor, vou botar um trecho aqui, já que a gente está falando na hierarquização da corrupção, na empresa da corrupção no Brasil, vou botar mais um trecho aqui para a gente entender como é que funcionava essa hierarquia lá onde ficava a chefia da organização criminosa. As campanhas do PT todas são assim, demoram muito de pagar. Aliás, não é só do PT, não. Eu sou várias outras também. Esses problemas de pagamento. Com relação ao envolvimento do presidente Lula. Mônica Moura de Ponga. João Santana, pediu a palavra para ele que estavam bebendo. Qual era a postura do Lula? E Lula falava o quê? Falava que ia resolver, falava para o João não parar, que ia resolver, que não se preocupasse que ele ia conversar com o Palocci naquele mesmo dia e o João voltava com essa notícia. Falei com o Lula. Quem que era o tesoureiro oficial da companhia nessa? Por que era o Palocci, não o Felipe, que resolveu? Porque o Lula não confiava no Palocci para essas questões à parte. Então, isso era uma relação à parte declarada? Não, não. A parte oficial que eu recebi em banco com o contrato era com o Felipe. O Lula não confiava no que? É, para resolver Caixa 2. Então, isso era tratado abertamente com o Lula. A questão é, esses pagamentos eram tratados abertamente com o Lula como pagamentos por fora? Ele sabia dos valores totais, sabia o que era por dentro, o que era por fora. ele sabia, ele era absolutamente, inclusive, era ele que decidia. Porque várias vezes eu ouvia essa frase. Não, 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 peraí, isso aí não. Não posso resolver isso aí não. Tenho que falar com o chefe. Esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Eu ouvi. Eu nunca falei com o Lula sobre dinheiro. Eu, pessoalmente. O João já. Aí, professor, que tal? Não é triste ouvir uma coisa dessa? É muito triste, mas ao mesmo tempo revela como se nós tivéssemos aberto essa caixa de Pandora e revela algo que nós precisamos olhar de frente, essa medusa que nos petrifica, essa górgona que é a corrupção e a estrutura do poder brasileiro. Eu acho que isso tem que ir mais fundo ainda, tem que implicar mais gente. A operação tem que se desdobrar, talvez, uma única vara em Curitiba, um único vice não dê conta disso. Nós somos de uma força-tarefa muito maior para, em primeiro lugar, resolver quem já foi corrompido. E, em segundo lugar, que é mais complicado o que fazer pedagogicamente, medicamente, para impedir que essa infecção continue. O que fazer no futuro para que, afastados dos atuais corruptos, não sejam substituídos por novos corruptos, que acho que é um risco que nós corremos sempre. O que fazer no futuro, professor? O senhor tem alguma ideia? Eu acho que, primeiro, precisa afastar das campanhas o papel financiador das grandes empresas. As campanhas têm que ficar mais baratas, as campanhas não podem ser financiadas por grandes empresas, porque uma grande empresa viva do lucro, como é lógico, e se ela financiou um candidato, ela quer a retribuição. Então, o papel corruptor, da corrupção ativa das grandes empresas, começamos a focar agora. É preciso, de fato, aprovar as medidas do Ministério Público. É preciso ter um controle enorme sobre campanhas e licitações. É preciso transformar essa prática de tribunais de contas numa prática, de fato, verificadora, de forma intensa. Tudo está ao nosso alcance para fazer. Tornar a corrupção e tornar a concursão de agentes tudo, tudo, crimes e irmãos, para diminuir. Nunca chegaremos ao paraíso, mas nem por isso devemos ficar feliz no inferno. O mundo é sempre permeado pelo mal e pela corrupção, mas nós estamos além disso, nós transformamos isso em prática. Que ocorra uma violência no mundo, isso é natural, mas que a violência seja o sistema estruturador do mundo, eu preciso lembrar que nós estamos falando de gente com enriquecimento líquido e campanha, mas que todo esse dinheiro que foi para lá, ele falta lá na base no sul, e aí o governo e todos os governos vêm dizer que eu preciso aumentar o imposto, contribuir mais, aumentar os impostos, contribuir mais para a Previdência, e nós ficamos achando que além de nos fazerem de palhaços, queremos fazer mais de palhaços ainda. ou seja, é esse dinheiro indo pelo ralo, abastecendo gente cafona, fazendo festa no exterior, com guardanapo na cabeça, abastecendo imóveis ilegais, abastecendo automóveis, é esse dinheiro que faz faltar penicilina no posto de saúde. Isso é que torna a produção idioma, monstruosa, isso é que torna esse crime acima da nossa capacidade de compreensão. Será que alguma dessas pessoas pensa enquanto esses caras estão lá nadando no dinheiro dos impostos, tem gente morrendo numa fila do sul, isso é inadmissível, isso é inadmissível. E essa investigação tem que ser feita, tem que ser feita todas as pessoas que comprovem o imposto. Porque tudo isso tem que ser um processo para transformar esse país, totalmente. E eu acho que pela primeira vez na história nós estamos investigando de verdade. muito bom. Professor Leandro Karnal volta segunda-feira com a gente aqui no Baixadores do Poder, entrou da programação da Rádio Bandeirantes, por enquanto um beijo e muito obrigado ao professor Karnal. Beijo, professor.